Observações diárias do episódio 235, salve! Beleza, pra você que quer aparecer aqui no X Racing, é só abrir a descrição aqui embaixo Vai rolar Vampire hoje? Não, segunda, mano Um abraço! E um abraço! Viu que a Rockstar vai lançar em dezembro o trailer do GTA 6? Parece, né? O cara vem na minha live e vem meter fake news na minha live, mano É brincadeira, mano Não é possível isso, mano Não entendi, tá pegando fogo? O motor com a vista, fumaça saindo de dentro de uma oficina em Belford roxo Tá no Twitter dela? Nem existe mais Twitter, mano Viu como você mente pra caralho? Nem existe mais Twitter, mano E veio buscar o carro dele na oficina Mas já falou com alguém já? Chama o bombeiro já? Chama o bombeiro! O cara tá chamando o bombeiro? Alô? Montoca, liga pros bombeiros, 193 Nossa, mano Parecia barulho de carro de jogo velho Tá ligado? Barulho de motor de carro de jogo De 1995 era esse Caralho, não é o carro do cara Que pegou fogo, não, né? Que o cara ia buscar Os bombeiros conseguiram conter as chamas O motor que evita permanecer no local Pois haviam veículos equipados com cilindros De GNV dentro da oficina É de algum cara? É, de alguém o carro, né? Cara, eu dei quando dá zoom Que eu não sei o que eu tenho que ver Ah, era o cachorro, mano! Pô, eu tava olhando os carros lá atrás O cara deu um zoom O Edu meteu um zoom Eu tava olhando lá atrás, mano Achando que ia bater um carro lá atrás Não era o cachorro Nem vi que tinha um cachorro ali, mano Ah, deu um zoom Eu tava olhando ali atrás Pô, alguém vai bater, né? Não, tem um cachorro Pô, o cachorro tava camuflado, mano Meu Deus Tava não? Então, cara Melhor que muita gente Cara, o cachorro atravessa a rua Melhor que 90% da população brasileira, velho Impressionante Melhor que o Alan? Cara, não duvido, tá? Ele atravessa melhor que eu Irmão, o importante é que a prática Leva à perfeição, tá ligado? Ninguém começou a fazer isso De primeira vez já O importante é praticar, né? Tá certo, mano Aí, ó Tem tom, mano É isso, velho Né? Uma tarde tranquila Na Colônia Santo Antônio Em Manaus Só que eu cresci Aí, eu sou de Manaus, mano Saudades, mano É mentira Não sou, não Uou, uou O que é isso? Ah, os caras saindo na mão ali Não sei Ah Nem eu Existe a cara obrar pelo 7 Pois eu preciso enganar a dor Surpreender o mal interior Tá Olha lá, aconteceu alguma coisa Meu Deus Não entendi o que aconteceu Meu Deus É louco, mano Não entendi, meu Deus, o quê? A moto é um risco, mano Não tem jeito Após avistar um acidente Na Marginal Pinheiros De São Paulo O Motoka comenta Sobre os riscos De pilotar uma moto Sempre foi Sempre vai ser um risco Ah, e a gente vai ver ao vivo Porque é um risco, né? Pode estar associado Ao condutor, né, mano? Aí é graus e graus de risco, né? Vamos ver Tem gente que Sobe na moto E E E E quer correr o mínimo De risco possível, né? Quer pilotar ali Por ele Pelos outros Por todo mundo Tem gente que abusa, né? Tem gente que 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 Se expõe A riscos maiores Aí tem que estar Tem que estar pronto Pra segurar a bronca, né? Nossa Ele vai segurar a bronca, né? Agora Nossa Que que é isso? Derrubou outro Derrubou outro O motorista Segura ele lá Segura ele lá O motorista troca de far De forma agressiva E sem silanizar com antecedência E acaba derrubando o motor Tá de boa, irmão? Tá tranquilo? Tira a chave aí Já encostou lá Vamos encostar ali, ó Você tá bem mesmo? Tá de boa? É fio queixa Não caiu Com você? Tá não, mano Não, pô Vim assim Mas você não deu nem seta, mano Você não deu nem seta, mano? Sim, tô jovem, mano Você é doido? Você deu sorte pra conseguir parar Se você mata, pode ficar muito, pô Você é louco Eu pensei que ele vinha longe Não é Mas não Eu tava perto, pô Eu pensei que ele vinha longe Basta ser o Watts Eu gravei, mas gravei de longe Mas aí Tô travando? Conforme for desenrolar as conversas Você tava indo pra casa? Cate Pra mim nem dropou frame, mano Acho que foi a Twitch que foi de comes, não? Foi só um segundo? Pô, que nem dropou nada, mano Tá normal? Ixi, mano Tava de boa ainda, mano Nem tava acelerando Pegou só um pouquinho, mano Eu ia conseguir parar, mas não deu Não, foi muito em cima, pô Se fosse na chuva, já era Não, já era Firmeza? Obrigado, hein, mano Talvez seu zap Ô, tá bom, filho É só ter mais atenção, entendeu? Mas não confia, não Dá seta, espera Porque é assim mesmo Falou Cara, esse cara fala muito rápido, mano O Toca deixou o seu contato Pra enviar o vídeo pra ele O cara fala em 2X É a geração de Tiktok, né? É isso, mano O cara é o XQC brasileiro, mano O que é isso? Pegou uma pedra na câmera? O que aconteceu? O que aconteceu? O mundão Caralho Tomás tinha uma pedada O mundão tá... Ai, que susto desse cachorro, cara Qual a chance? Que a da mãe tava mocado, é? 14,7% Agora quem vai dar o susto nele sou eu Vou acelerar pra cima dele Aí, rapaziada Agora eu vou dar o troco nesse cachorro Tá pensando o quê? Tô cansado de levar corridão Cadê você? Vai correr Ai, ai, ai Tem um monte Vai, tomou corridão Ai, caralho Pegou meu pé Que ousado Filho da mãe Olha que nervo que me deu esse cachorro agora, velho Grudou no meu pé, safado Vai ter volta Vai ter volta Sem vergonha de cachorro, mano A treta ainda continua Chega a rua dos cachorros Que não foram Não foram Mais dois ali Querendo sair pra me atacar também Motoca zero Avenida Marginal 24 24,67 Se eu não estou enganado O chica ali que eu peguei Que isso, cara Ali que eu peguei Que isso, mano Gravou isso Outro perguntando se gravou Ai, caralho Eu gravei, mano Ai, mano, na moral Eu ia passar nele, sabe? Porque eles voam Motoca passa perto de um pombo Que está imóvel no meio da rua Ele volta pra ver se o animal está bem Ele não saiu E ele está ali até agora Eu não estou vendo o pombo, mano Misericórdia Não sei como que esse bicho não morreu ainda Ah Ué Cadê o pombo? Ah, está ali Pegue o pombo Pegue o pombo Filhote, ó Filhote, ó Filhote? Ah, o cara vai levar o pombo Vou colocar ele no meio desse mato É o pombo É, a minha parte eu vou fazendo Não tenho muito o que fazer aqui, né? Vou pôr ele nesse mato aí E torcer pra que ele fique aí Vou colocar ele aqui, ó O último pombo Aquele último do short Do vídeo de shorts que eu gravei Eu pus ele em cima da árvore De jeito assim, ó Isso Bota o pombo em cima da árvore O pombo que já não voa, coitado Pelo amor de Deus Fica aí Muita gente iria passar pelo pombo E não iria fazer nada Mas o Motoca fez o melhor que pôs Nessa situação Vou voltar ao meu trabalho Chegar lá e lavar a mão, né? Oh, que isso? Armas sem placa Por volta das 11 do dia 4 do 11 O Motoca abordado foi dois assaltantes Na Avenida Washington Luiz No bairro Santo Amaro, em São Paulo Menos cinco? Gente, quem tá mandando cinco? Não vejo, mano Ui! Quase foram Nossa, eles tão aí ainda, hein? Nossa, os caras aí O cara tá Merecia ter caído Merecia Ali merecia O Motoca acelera tudo E consegue se distanciar dos bandidos Nesse momento ele nota Que na realidade São quatro bandidos em duas motos Quatro? Quatro? As censuras feitas a partir desse ponto São pra preservar o endereço da vítima Calma, ele levou os bandidos pra casa dele Abre, 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 abre Abre Tentando me roubar ali agora Aí os caras Aí, cara Levou ele sim Que isso Pelo menos caíram Caralho 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 O Motoca registrou um boletim de ocorrência logo em seguida O caso está sendo investigado pela polícia Com o auxílio das imagens Me dei imagens Comandante Abilton Caraca, aí a galera brincou nos carros aqui, ó Xii, mano Halloween? Encontro automotivo de Halloween Em um poço no bairro de Piratinga Fred Gruger Que isso, bota um defunto em cima do carro mesmo Tô com medo de ver meu pai aí Por que, Hulk? Seu pai vai em conta de carro de Halloween, mano? Pô, que foda, mano Nossa, rampou Meu amigo O cara rampou a Porsche, mano Dependendo do ano e versão O valor de uma Porsche Cayenne Pode chegar a quase 2 milhões de reais Era teu pai, Hulk? Cara, meu salve Rato que você falou que eu ia ganhar um salve Mentiu pra mim, mano Pô, mentiu pra mim, mano Agora eu tô curioso, Hulk Eu não consegui ler tua mensagem, mano Teu pai vai em conta de carro de Halloween, mano? Era tu no Porsche? Não era, mano Caralho, quanta moto, mano É que aquele lugar aí é do ladinho de onde eu moro? Poxa Que isso, cara? Você mora ali, Hulk? Pô, por que você não foi no encontro de carros Halloween, mano? Muito foda, mano Não deixaram participar com o carro de controle remoto Ah Pô, por que você não pediu emprestado, mano? Eu tenho um carro pra você aqui, velho Pra você ir lá aqui, ó Era só você ter pedido Eu te mandava aí, mano Pra você ir lá com o carro, mano Não, mano Porra, maldade Porra, mano Nossa O cara derrubou a moto Caralho, a live caiu Olha quem voltou O famoso trevo de Itapu Que ainda continua sem sinalização Cara É impressionante esse lugar, velho Cara É impressionante esse lugar, cara Ô Blumenau Ô Prefeitura de Blumenau Cadê o governo de Blumenau aí no chat Que tem o governo de São Paulo O governo do Maranhão Cadê o governo de Blumenau aí? Vamos ajudar aí, mano Essa sinalização aí tá perigosa, cara Tá precisando de alguma coisa aí, mano Né? Governo de Blumenau É foda, né, mano Vocês entenderam o que eu quis dizer, né Mas vocês entenderam, ó A mensagem que eu quis passar aqui, né Mas A mensagem foi dada, tá A mensagem foi dada